O salário mínimo no Brasil deveria ter sido de R$ 5.886,50 em outubro. A conclusão é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. É quase cinco vezes e meia o valor do piso nacional em vigor, que é de R$ 1.100. O valor ideal estimado em outubro é maior que o valor do salário ideal estimado em setembro, que foi de R$ 5.657,66, uma diferença de quase R$ 230 entre um mês e outro. Todos os meses, o DIEESE faz essa estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo para bancar a moradia, a alimentação, a educação, a saúde, o lazer, o vestuário, a higiene, o transporte e a previdência social do trabalhador e de sua família, considerando uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças. São necessidades tidas como básicas na Constituição Federal. Para o cálculo, o órgão considera o valor da cesta básica mais cara entre 17 capitais pesquisadas. No mês passado, os preços do conjunto de alimentos básicos tiveram alta em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. E a cesta mais cara foi registrada em Florianópolis, R$ 700,69. Todo mês, o DIEESE também estima o tempo médio que o brasileiro precisa trabalhar para comprar os produtos da cesta. Em setembro, o tempo médio de trabalho nas 17 capitais apenas para comprar produtos básicos para o mês foi de 118 horas e 45 minutos, 3 horas e 43 minutos a mais do que o tempo necessário estimado em setembro. Considerando uma jornada diária de 8 horas de trabalho, dá para dizer que no mês passado o brasileiro precisou trabalhar 14 dias, 6 horas e 45 minutos apenas para comprar a cesta básica de alimentos. da Rádio 2, Milena Abreu.